Você sonhou com porta? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Portas. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde estão todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato os assuntos que busca desendar nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior e a expansão da consciência. Tem uma pessoa que sonhou com porta e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei que estava em um enorme espaço, parecia uma igreja, mas não vi bancos e nem nada. Eu andava em um espaço enorme. Cheguei de frente com uma porta de madeira de duas bandas. Era baixa, mas larga e nova. Eu parei de frente com a porta e fiquei olhando e acordei. O que significa? Os sentimentos e as emoções são determinantes para que nós consigamos entender o que o sonho quer nos falar. Você parou diante da porta. A porta era nova. Então, sucedeu algo novo na sua vida que você terá que enfrentar. O fato de a porta ser baixa sugere que talvez você tenha que lidar com pessoas ali que são menos que você, pessoas que não estariam, pelo certo, pela regra geral, à altura ali de lidar com você. Mas agora você tem que se defrontar com elas. Suponhamos como, por exemplo, você é formada em psicologia e precisa agora se submeter a uma chefia que não tem nenhum estudo, por exemplo. É por isso que a porta era baixa. Você terá que lidar com uma situação nova, porém que exige de você aí um nível mais elevado de compreensão e bota ali a sua capacidade de relacionamento à prova. O desafio está lançado para você. Se você for assertiva, então você terá sucesso, tá? Mas vai depender ali do seu grau de desenvolvimento interior, de compreender, de conseguir entender que muitas vezes, no caminho da vida, nós precisamos, sim, nos relacionar e nos submeter a pessoas analfabetas, a pessoas ignorantes, a pessoas que não merecem, não mereceriam, na verdade, ter-nos à frente dela ali no caminho. Então, você parou diante da porta e ficou ali, tá? Agora, só mesmo o sentimento vai determinar. Se os seus sentimentos foram bons, o que está para vir a seguir na sua vida é muito bom. Mas se você teve sentimentos de insegurança ou sentimentos de angústia, então o que está por vir pode não ser nada agradável. Mas os sonhos sempre vêm para nos ajudar. Nenhum sonho é uma previsão certa para o futuro, mas uma conversação do nosso próprio espírito, conosco mesmo. Como você poderia atuar sabiamente após um sonho como este? Pedindo conselhos, abrindo o assunto que você tem para desvendar com pessoas sábias e de confiança. O que que bota muitas pessoas a perder? Ego. Elas não querem ser humildes. E outra coisa. Tem gente que não gosta de pedir conselhos. E é ali que ela bota tudo a perder. Todo mundo precisa de todo mundo. E a pessoa que reconhece que precisa de ajuda, ela já está praticamente com 90% da vitória alcançada. Então veja quem são as pessoas da sua confiança e abra os assuntos que você tem. Não tenha vergonha, não tenha ego. O ego é um carrasco que conduz a pessoa para desgraça. Faz a pessoa parecer que é muito grande, que é muito cheia de razões e etc. Mas lá na frente, o carrasco humilha a pessoa. Em praça pública. Então não confie no seu próprio ego, mas confie na humildade. Você faz parte de um todo. Que quer o bem para todos. Então você não pode ter medo das pessoas. Por que você está ali naquele espaço grande diante de uma porta? Porque você não está pedindo ajuda. Você está sendo uma pessoa muito egocêntrica. E isso pode trazer resultados negativos para você. O que é aquela porta ali? É o destino. É o futuro. Mas você só vai entrar porta dentro com passos firmes se agir como eu estou falando. Se não, de que outra forma você vai pisar porta dentro? Porque você terá que passar aquela porta. Não tem outro jeito. É por isso que ela está diante de você. Então o seu ego está bastante inflamado. É por isso que o espaço era muito grande. A porta era baixa por quê? Porque você precisa reduzir o seu ego. Pelo menos nesse momento você precisa ser muito humilde. Se você gosta ali de ego, de orgulho, etc. Deixe isso para mais tarde. Porque nesse momento não venha somar não. Seja humilde, seja uma pessoa simples. E daí você vai se sair muito bem. Você vai receber ajuda. Porque o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. É muito importante você ter esse entendimento aí de que quando nós nos aconselhamos com as pessoas certas, a gente caminha firme. A gente não corre o risco de passar vergonha. E não temos prejuízo aí para chorar. É por isso que você se viu diante da porta. A porta era nova, é claro. Surgiu algo novo na sua vida ali, para você enfrentar. Mas como é que você vai enfrentar? Tem algo que ainda é desconhecido para você. Algo não foi informado para você. Que você deveria saber. Você não sabe, mas precisa seguir adiante. Então siga dessa forma. Você tem assuntos com certeza para partilhar com pessoas da sua confiança. Não deixe o seu ego conduzir você, porque não será bom. É o que eu tenho para dizer para você. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. pode ter certeza. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo. Obrigado.